Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, beleza pessoal? Fizeram uma pergunta pra mim, né? Qual a diferença do Revox para o Akai? A diferença é muito grande. O Akai, por ele ser half-track, quatro pistas, duas pistas para o lado A e duas pistas para o lado B, é um equipamento para uso doméstico. Ele atenua também as frequências. As frequências não são, ele não tem compromisso de reproduzir todas as frequências para ele ser half-track. No caso do Revox, que vamos ver aí no mercado profissional de gravação, podemos ver o C270, é um full-track. O PR99, full-track, B77, full-track e half-track, Otari, full-track, por ele ser até 24 canais. Então, esses equipamentos, eles têm compromisso sim, de ser fiel ao que foi gravado. Fiel de sua entrada e reprodução. Então, esses equipamentos, eles são fabricados, elaborados para isso, tá? Já os half-track, já é utilizado para uma finalização, para ele ser utilizado para uso doméstico, certo? Agora, em questão de manutenção, o Revox é mais alto. Até hoje, encontra peças. A origem do Revox Studer, ele é um gravador suíço, porém, é fabricado na Alemanha, mas o projeto é suíço. E até hoje, encontra cabeça, rolo-pressor, freio, os insumos, inclusive até os capacitores, certo? Agora, é um equipamento de manutenção diferenciada, porque como se trata de uma mecânica com rolamentos, embuchamentos, né? Ele se torna uma mão de obra mais valorizada, porque não é todas as pessoas no Brasil que trabalham com um equipamento desse. Existe uma rotina de trabalho para ser executada ali. Em relação ao Acai, o Acai é mais simples, como também um Grundig, como também um Sony, um Scott, certo? Te uso doméstico, certo? Agora, falar desse gravador aqui. Esse gravador pertenceu ao grupo Globo de Rádio, tá? E procurando no YouTube informações, eu descobri que esse gravador... Me parece que eu não sei se é o mesmo gravador, se é o mesmo gravador, tá? Mas eu sei que é o gravador. Tem um vídeo do Good Times 98, que aparece um gravador desse em funcionamento. Então, o que que acontece? Esse equipamento aqui, ele foi muito utilizado. Percebemos algumas linhas de expressão aqui, retangulares, não, é... No formato da fita de rolo, tá? Mas linhas de expressão aqui, aqui, tá? O cabeçote, em questão, está muito gasto. Ele deveria ser uma meia-lua. Ele está assim, ó. Ele vem, fica reto e depois... Ele deveria ser... Ele ter esse ângulo. Essa parábola. Esse ângulo aqui, né? Mas essa cabeça está assim. Ele vem aqui, redondo, fica reto e assim. Ele chega lá, oval, né? Essa curva. Mas ele vem aqui, fica reto e depois desce. Então, ele precisa ser modificado. O dono desse aparelho já comprou antecipado os cabeçotes. Agora, falta eu saber se ele comprou as cabeças full track ou half track. Qual é a diferença? O full track, ele vai ter só um lado por vez, né? Um lado, ele vai gravar, ele não tem lado B, porque ele não é half track. Agora, se colocar o half track, tem que fazer algumas ajustes na Bias, que é um pouquinho diferente. Porque, ora, ora, se eu vou ter em cada canal um quarto, né? Uma fita de um quarto, então um oitavo dessa fita de um quarto, né? A metade de um oitavo é um e dezesseis avos, certo? Então, eu vou ter um dezesseis avos e um um dezesseis avos para o lado A. E um e dezesseis avos para o outro um dezesseis avos para o lado B. Então, a política de Bias é um pouquinho diferente. Então, existem algumas correções para isso dar certo, tá? Então, falta eu perguntar ao cliente qual é o tipo de cabeça que ele comprou, tá? E se ele quer permanecer full track. Então, é essa a diferença, tá? São equipamentos que ele é muito fiel na entrada. Você botou 20 kHz, não tá escutando nada. Ele tá gravando e ele tá reproduzindo. Como se vê no osciloscópio. Né? Então, você manda 20 Hz. 20 kHz. Você manda a frequência toda. O gravador, ele consegue reproduzir toda a frequência. Já o Akai, não. Você manda aqui, ele vai fazendo uma barriga. Entende? Você manda, ele faz uma barriga até positiva. Ele ganha para o médium. Entende? Você mandou aqui. Ele acaba que ele explora melhor essas frequências aqui. Mas vai decaindo. Então, ele não tem fiel. Ele não é fiel. As frequências que ele é aplicado. Para gente humanos. Que escuta a fita. Que até acostuma. Não sente muita diferença. Agora. Comparado no osciloscópio. Você vê que não é bem assim, meu bem. Que as coisas acontecem. No Revox, não. Ele é bem fiel. Agora. Para isso acontecer. O cabeçote. É permalói. Então. Um segundo de fita. Em 15 polegadas. De reprodução. Né. São 70 centímetros. Por segundo. Que a cabeça está lá. E é permalói. Então ele gasta muito mais. Que um cabeçote de ferrite. Em contato com fita. Para reprodução. Geralmente. O AK é muito difícil. Ter AK de 15 polegadas. A maioria. É um oitavo. Três quarto. E sete. No Revox. Ou é sete. Ou é quinze. Né. E para atingir. Essas frequências maiores. Tem que ser. Quinze polegadas. Ok pessoal. Obrigado por vocês terem assistido. Se você é novo de canal. É. Se inscreva. E dá aquela joita. Ok. Dá aquele joinha lá. Aperta o like. Zinho aí. Né. E qualquer dúvida. Pode perguntar aí. Durante os vídeos. Que eu sempre estou lendo. E se for. Conveniente. Eu faço um vídeo explicando. Ok. Meus amigos. A G Vintage Eletrônica. Agradece. A sua visualização. Muito obrigado.